Música Fala pessoal, tudo bom? Hoje vou ensinar vocês a fazer um desenho aqui com a ajuda do chat GPT Eu perguntei pra eles qual personagem folclore que eu poderia misturar pra fazer um só E eles me responderam pra misturar aqui o Curupira com a Yara Ainda deu uma dica aqui, um resuminho da lenda, tanto do Curupira quanto da Yara Então vamos lá, misturar aqui o Curupira com a Yara pra criar um novo personagem folclórico aqui Vamos ver que coisa louca que vai sair, tá bom? Eu chamei aqui a Yara mais Curupira de Yarupira, tá bom? Eu vou começar fazendo um círculo pra cabeça, um risquinho aqui embaixo Onde vai ficar o corpinho, tá bom? Então a gente vai fazer com as características dos dois personagens Já vou fazer aqui com uma cauda meio de sereia, como se fosse da Yara, né? Assim ele não vai ter o pé velhado pra trás, por exemplo Já vou fazer um braço assim na cintura e outro bracinho pro lado Já vou fazer um corpo mais afeminado, seguindo a linha ainda da Yara Porém vou colocar a orelha pontuda igual a do Curupira Os olhos meio bravos, como do Curupira Uma boca brava também, com as características do Curupira Assim Curupira tem o cabelo de fogo, né? Aquele cabelo laranja ou vermelho normalmente E eu vou fazer então os cabelos aqui já com essas pontas assim Umas mechas aqui pro alto, bem compridas Os cabelos típicos do Curupira de fogo mesmo, né? Porém vou fazer outras pontas aqui pra baixo O cabelo longo como da Yara Só que cheio de pontas como do Curupira, tá bom? Então vamos misturar tudo aqui Vou fazer um topzinho aqui Uns detalhes indígenas aqui no braço Do Curupira Umas faixas aqui no rosto também Ambos são indígenas, né? Tanto a Yara quanto o Curupira E na mão vou colocar aqui Uma lança também do Curupira Só que na mão desse novo personagem Yaro Pira, tá bom? Então temos aqui detalhes tanto de um quanto do outro E as escamas aqui também da Yara Espero que esteja ficando legal aí no vídeo Aqui é o primeiro rascunho Fiz de azul Mas é como se fosse de lápis, tá bom? Em seguida a gente vai contornar Bom, eu tô usando o IBS Paint Então eu vou abrir uma nova camada pra fazer o contorno Você que tá fazendo a mão Então é só escolher aí a sua caneta Ou seu lápis preferido Pra contornar, tá bom? Então eu vou deixar mais ou menos assim Olha que legal que ficou essa mistura Bem doida aqui Da Yara com Curupira Vou começar contornando o detalhezinho do rosto Aqui o cantinho Já emendo aqui fazendo As orelhas E o cabelo logo em seguida Mas eu vou fazer o olho, né? Uma coisa que eu sempre falo, gente É pra vocês curtirem Se inscrever e ativar o sininho Brincadeira Outra coisa que eu sempre falo É pra vocês contornarem primeiro Aquilo que tá à frente Então o olho, por exemplo Tava na frente aqui do rostinho Então por isso que eu já fiz aqui o olho Tá? Depois já vou fazer aqui os cabelos Ó, que tá à frente De certa forma Da orelha, né? Então vou fazer o cabelo aqui E a gente vai contornando tudo Gente, tô gostando muito Desse desenho aqui É... Como eu comentei lá no começo do vídeo Eu fiz com a ajuda do chat GPT GPT, na verdade Eu perguntei, né? Falei, ó Eu sou desenhista É... E eu quero uma sugestão De quais personagens folclóricos brasileiros Você acha que eu devo misturar E o que que ele respondeu Pra eu misturar a Yara Com o Curupira Daí eu chamei esse desenho aqui De Yarupira Tá bom? Que é a mistura da palavra Yara Com a palavra Curupira Tá bom? Yara, lembrando que a sereia brasileira, né? Ela é de água doce Diferente das sereias da metodologia grega Por exemplo Que é do mar A nossa sereia aqui do Brasil Vive em rios e lagos E o Curupira É o protetor das matas E das florestas, né? Então ele não pode ver ninguém Fazendo algo de errado lá Tanto com a fauna Quanto a flora Que ele vai lá e tenta Proteger a floresta Então Ambos São de lendas brasileiras E eu tô misturando os dois aqui Então Pra gente ver como que vai ficar Essa mistura bem doida Aqui no canal Tá bom? Vou contornando tudo aqui Eu contornei tudo com um contorno mais grosso Detalhezinhos agora aqui Com um contorno um pouquinho mais fino Aqui uns detalhes aqui do matinho Já vou fazendo a parte de baixo aqui dos olhos também Parte interna com dois círculos em cada olho Detalhezinho aqui no rosto Detalhezinhos nos braços também Contorno um pouquinho mais fino Do que o contorno que eu fiz ali A parte de fora Detalhe aqui no rosto Prontinho Eu fiz com um formato de corpo mais afeminado, né? Com mais curvas Mas você pode fazer Aí na sua versão Se você quiser Com um corpo mais masculino também Como se fosse um tritão, né? Que é uma sereia Do sexo masculino Bom, vamos apagar agora Pra tirar as marquinhas de lápis Deixar só o contorno Olha que legal que ficou Em seguida a gente vai começar a colorir Então vamos lá pintar o nosso desenho Eu já vou começar pintando a pele aqui do personagem Não vou fazer tão moreno Dessa vez Vou fazer um pouquinho mais claro, tá? Mas você aí pode Fazer o tom de pele que você quiser Já fiz aqui o detalhezinho da barriga também Aí Tá? Os indígenas normalmente, né? A gente pinta com um tom de pele um pouquinho mais escuro Né? A gente tem a pele meio avermelhada Bem morena, tá? Como a gente tem na própria Yara Que a gente fez aqui alguns dias atrás no canal Tá bom? Uns detalhezinhos de verde aqui Detalhezinho no rosto Ó, de verde No braço Dá pra gente usar uns dois tons de verde mais ou menos Assim como na cauda Um outro tomzinho um pouco diferente aqui A lança aqui com tom meio de bege Um azul indo pro cinza aqui na ponta da lança Os olhos meio laranja mais claro um pouquinho Pra combinar com a cor do cabelo que é a laranja E olha que legal que ficou essa mistura desses personagens Tanto das características quanto das cores também Depois que tiver tudo pintado Você pode fazer os efeitos de luz e sombra Que é o que eu vou fazer agora aqui em seguida Vou selecionar só uma parte do desenho Por exemplo, a pele aqui do personagem Já selecionei toda a pele E vou fazer um degradê aqui de cores Mais claro em algumas partes Mais escuros em outro E dá um toque todo especial aí pro desenho Tá bom? Então recomendo aí Que vocês façam esse detalhe de luz e sombra também Que deixa o desenho bem mais legal Ainda mais legal Tá bom? Então detalhezinho aqui no rostinho Na barriguinha Olha como ficou Gente, não esquece de curtir De se inscrever E ativa o sininho aí também A gente tem vídeos novos aqui no canal Sempre as segundas, quartas e sextas Tá bom? Então não percam Mais ou menos seis Seis e quinze da tarde Sempre tem vídeos novos pintando por aqui Fazendo os detalhezinhos aqui no verde Mesma coisa E a gente vai fazer assim Todo o desenho Tá? Agora aqui na cauda Olha só Mais escurinho aqui pra direita Um tom de verde Um tom de verde um pouco mais escuro Do lado oposto A gente já faz uma cor Um pouquinho mais claro Como eu comentei Como eu comentei Tá bom? E segundo as lendas Mesmo ele tem o cabelo vermelho Ou cor de fogo Por isso que eu fiz meio laranja E vou brincar aqui com os tons Vou usar um pouco mais escuro Em algumas partes Amarelo bem fraquinho Tá bom? Gente, eu vou ficando então por aqui Vou finalizando Ajeitando o branco dos olhos aqui Deixando bem redondinho Espero que vocês tenham gostado Dessa mistura Que eu fiz aqui com a ajuda Do chat GPT Que deu a sugestão aí De mistura Dois personagens A Yara Com o Kuro Pira Então eu criei o Yaru Pira Valeu Muito obrigado E aguardo vocês na quarta-feira Tchau, tchau